As obras do final do lote 1 da adutora do Agreste estão em andamento, na entrada do sítio Cipó, às margens da BR-104 e ao lado do Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, onde, apesar da chuva, é grande a movimentação de homens trabalhando e máquinas. Devido às casas construídas e à incidência de rochas no percurso da BR-232, a Compesa desviou a rota, onde vai passar a tubulação, pelo bairro Cidade Alta. Várias ruas foram interditadas e algumas calçadas chegaram a ser danificadas. Ainda está sendo solucionado, mas deu. A rua já está liberada, né? Aos poucos, né? Passando só carro pequeno. Em áreas rochosas, uma das máquinas faz o rompimento hidráulico das rochas. Em seguida, a escavadeira faz a limpeza, mas quando isso não é possível, as caçambas fazem o abafador, que é colocar camadas de areia para poder haver a detonação. Este vídeo mostra uma grande explosão de rochas esta semana, próxima ao sítio Cipó. Outras detonações semelhantes devem acontecer nos próximos dias. Precisa paralisar a BR, rua, evacuar algumas casas, mas tudo dentro do normal, né? Escolhendo datas, horários, conversando com a população e tentando minimizar os impactos para a população. As obras da doutora foram iniciadas pelo governo do estado em junho de 2013, em Arco Verde, no sertão. A previsão é que fosse entregue em junho de 2015, mas até agora não foi concluída. A extensão total é de 1.500 quilômetros. A primeira etapa corresponde a 772 quilômetros e deve beneficiar 23 cidades, incluindo Caruaru. A extensão executada até agora foi de 549 quilômetros, o que corresponde a 71% da obra alçada em 1 bilhão e 39 milhões. Finalizando uma etapa, um dos lotes da doutora do Agreste, que é o lote 1, né? Que está concentrada as obras nesse momento no trecho de Caruaru. A gente está com essa obra sendo executada desde fevereiro aqui nesse trecho. E a previsão é que até o final do ano a gente conclua todo esse trecho de Caruaru. O que representa a conclusão dessa obra? É tentar minimizar toda essa escassez de água nessa região, né? Tentando dar mais confiabilidade aos sistemas que hoje abastecem, né? Caruaru e região. Em março deste ano, a doutora do Mochotó em Sertânia foi interligada à doutora do Agreste em Belo Jardim, onde um sistema de distribuição já existente foi utilizado para captar a água do canal da transposição do rio São Francisco e enviar também para Tacaimbó, São Bento do Una e Sainharó. Também já está em funcionamento o trecho da doutora de Pesqueira à Lagoinha e de Lages em Caruaru à Toritama. Após quatro anos de atraso para entregar a primeira etapa, a segunda parte da obra planejada para contemplar mais 45 municípios do Agreste ainda sequer foi conveniada pelo governo federal. Com o que já está licitado e conveniado, a gente consegue atender 23 municípios dos 68 que são previstos na concepção total da doutora do Agreste. Os outros 45 municípios vão ser atendidos na segunda etapa de obra que está sendo discutida com o governo federal para conseguir o convênio e licitar essas obras.